Seja bem-vindo ao nosso canal, com a nossa querida Eloy, vamos lá pessoal, sem dor, o ator do vapor Com a nossa querida Eloy, vamos ver, história sempre, vamos lá pessoal, tranquilo, tranquilo Vamos ativar de todos, ativar de sempre, vamos ativar de sempre, vamos ativar de sempre E se diz pra vocês, eu prometi, se eu quero ver vocês, serão todos obstáculos História sempre Tá sem graça, não é Lóis? Vai começar a bajulação, não é? História sempre História sempre, canal da restauração, Lucas Massaúcio TV Vamos chacoalhar, vamos chacoalhar Uuuu, where we go? Here we go Coupé, vitória sempre, nossa heroína, avança aqui, é nóis Abena, vitória sempre, né? Abena, vitória sempre, canal da restauração O canal que sentiu a receita do trânsito, ele já está bem defendente, o que aconteceu? Vamos lá, o que jogando videogame é a todo vapor, vencendo todo o distante, o que vitória sempre! Aqui a gente não ganha, a gente não ganha, não, aqui a vitória é nossa, o que vitória sempre a todo vapor, o que... Vamos lá pessoal, esquentar, segunda-feira maravilhosa, aquele fiozinho fantástico, a todo vapor aí, o canal do Johnny Cage, a todo vapor! É um relógio! Vamos botar pra queimar todas as coisas ruins, no nome de Jesus! Que é o poder do Espírito Santo! Que é Johnny Cage, mandando o Pichalito pra tudo morro! Pichalito, 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 Pichalito! Só fico forte, pô, vitória cedo, canal diferenciado! Aqui o Jogos começa com o nosso querido Digg Salve, com o Johnny Cage! Vai, vai lá, vai entrar o Digg Salve, que o Jogos começa! E aí, se você está preparado, qual vai ser a sua escolha? Que o Jogos começa! Digg Salve, Jogos, Johnny Cage, que é o canal da Restauração! Vamos meter Pichalito! Vai começar a sessão! Aqui você escolhe o que você vai querer, meu amigo! Não escolhe coisa errada, você vai ter o seu Pichalito! Se não, você vai ter todas as boas! Você que escolhe, meu amigo, qual é a sua opção? Que os Jogos começam! Copa e vitória sempre a todo vapor, pessoal! Live maravilhosa aí! Top demais! Vamos dar aquele... Boa tarde para os nossos amigos aí! Desligado!